Fala meu povo do canal, muito boa tarde a todos, chegando aí com mais um vídeo para vocês pessoal, nessa tarde de domingo, 2 de junho, opa, 2 de julho de 2023, pessoal, estamos aqui no bairro Vanelville, são 15 horas e 42 minutos, hoje é domingo, como eu já falei no início aí né, 2 de setembro de 2023, eu vim aqui trazer a Patrícia, prima da Eliane, agora vamos gravar um pouquinho né pessoal, vamos fazer uns videozinhos aqui para vocês, bora lá, vem comigo, pessoal, semana que vem, é, semana, da semana, da semana, da semana 14, se tudo correr bem, a gente vai fazer uma viagem aí pessoal, tá bom, vamos fazer uma viagem para o Vale do Paraíba O Jimmy está aqui né Jimmy, é, Jimmy Agradecer a vocês aí que participaram da live meu povo, vocês que participaram ainda da live de sábado, a live do dia primeiro né, muito obrigado a todos E, no momento, como vocês estão vendo aí, estou de férias, estou fazendo vídeo aí, né, com carro de passeio, vamos sair aí na próxima semana, de viagem, se Deus quiser, se tudo correr bem, nossos planos aí, né, às vezes não dá certo com o plano de Deus, então, vamos que vamos Por enquanto, estamos na expectativa aí, que vai dar certo E aí E aí E aí E aí E aí Esse posto aí do lado direito do vídeo aí, é o posto Eu acho que esse posto faz parte do santo supermercado É o santo supermercado Tá logo ali na frente, ó Se eu não estiver enganado, esse posto do lado direito aqui faz parte do posto do santo Não, não faz, o posto do santo é lá embaixo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto uns para, outros não para. Tchau. E a rua sem saída. E a rua sem saída. Pensei que tinha saída, não tem. Aqui é o Jardim Ipiranga, pessoal. Será que tem saída dessa rua aqui? Acho que deve ter. E a rua sem saída. E a rua sem saída. E a rua sem saída. E a rua sem saída também aqui. E a rua sem saída. 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 Vamos lá. Aeroporto centro e retorno. Aeroporto centro. Aeroporto centro. Aeroporto centro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 15 horas e 57 minutos, pessoal. Estamos passeando por aqui. Não conheço nada aqui, tá? Só estou passeando mesmo para ver onde é que vai sair. Não faço a mínima ideia onde sai isso daqui, essa rua aqui. Vamos lá. Vamos lá. Parque Esmeralda para a esquerda, Nova Esperança para a direita. Ou Parque Esmeralda para a direita, Nova Esperança para a esquerda. Parque Esmeralda para a direita. Parque Esmeralda para a direita, Nova Esperança para a direita. Nossa frente aí, Vila Esperança, pessoal. Aqui à direita, Vila Esperança. Parque Esmeralda para a direita, Vila Esperança para a direita, Vila Esperança para a direita, Parque Esmeralda para a direita, Vila Esperança para a direita, Vila Esperança para a direita. Jardim Esperança, né? Jardim Nova Esperança, né? Jardim Nova Esperança, não é Vila Esperança. Jardim Nova Esperança, né? Jardim Nova Esperança, né? Jardim Nova Esperança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse bairro aqui eu não sei qual é o nome dele não. Mas vim muito aqui quando fazia Uber, pessoal. Dá para os fundos do aeroporto, a Embraer aqui, ó. E aí 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 Jardim 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 Marcelo Augusto, Jardim Itapemirim, Jardim Jacutinga e Jardim Marli. Siga em frente. Olha o Santuário Geraldo Magela aqui, ó. Lopes de Oliveira e Rodrigo para a esquerda, para a direita. E aí a gente E o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui no GPS que agora eu não sei sair daqui não. Vou na rua José Guilherme em direção à rua Henrique Carrara Amaral Rogic e depois vire à esquerda na rua Henrique Carrara Amaral Rogic. Ou não me cumprir danado. Pessoal, segue o próximo vídeo aí. Um abraço a todos. Vamos para o próximo vídeo.